Oi, oi! Aqui é a Renata Forriel do blog façasuavidamelhor.com.br No vídeo anterior eu mostrei como você poderia fazer as redes sociais animadas para o seu vídeo no Canva. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode criar também essas animações das redes sociais no editor de vídeo Camtasia. Mas antes da gente partir para a tela do meu computador, eu te convido a se inscrever nesse canal. Se você ainda não for inscrito, ative o sininho para ser notificado e deixe o seu like amigo para mim. Agora sim, partiu para a tela do meu computador! Bem, estamos aqui dentro do meu editor de vídeo, que é o Camtasia Studio 8. Para a gente começar a fazer as redes sociais por aqui, a gente vai precisar daquela imagem green screen. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, eu te convido a assistir o meu último vídeo, que eu ajudei a criar as redes sociais lá no Canva. E a gente fez o processo de procurar uma imagem chamada green screen. Mas de qualquer forma, a gente vai fazer aqui. Mas se você quiser, você pode acessar também esse vídeo e vou deixar aqui em cima nos cards. Então vamos lá! A gente vai para a página do Google e escreve green screen. Vamos clicar em imagens. Você vai baixar para o seu computador uma imagem como esta aqui. Você clica. Se ela não tiver nenhuma marca d'água, nenhuma logo, é só você clicar com o botão direito, salvar a imagem como e vai para uma pastinha para o seu computador. Eu já tenho essa imagem salva, então a gente vai direto lá para o editor de vídeos. Bem, vamos trazer aqui para o editor de vídeo todas as imagens que nós vamos precisar. Os ícones, na verdade, os ícones das redes sociais e mais essa imagem green screen. Então nós vamos vir aqui em importe mídia. Você vem aqui na pasta onde você salva os seus arquivos. E vamos selecionar, é só você clicar no primeiro ícone, Ctrl Shift, que ele vai selecionar tudo. Você vai em abrir. Já está aqui, prontinho. Então para começar, a gente vai precisar trazer essa imagem green screen aqui para o track 1. Então é só você clicar e arrastar até o track 1. A gente vai colocar, vamos expandi-la um pouco. Depois a gente diminui se for necessário. Então a gente vai vir agora, a gente vai começar a procurar aquele retângulo, né? Que a gente vai fazer, que vai mostrar lá nas nossas redes sociais. Então a gente vai vir aqui em Kellots, adicionar Kellots. Vai aparecer essa imagem aqui, mas é só você substituir pelo que você quer que automaticamente ela substitua. Vou clicar nessa aqui, tá vendo? Já substituiu. Eu vou fazer aqui, ajustar o tamanho, mais ou menos. Depois a gente acerta. É só a gente acertar. Só uma observação. Aqui embaixo, tá vendo? Tem essa bordinha branca. É só você deixar selecionado, descer aqui nessa barra de rolagem e colocar esse fade out para zero, ok? Essa coluna branquinha, ela desaparece. Então vamos voltar. A gente vai trazer para cá o ícone do Instagram. A gente vai trabalhar com camadas. Então, o ícone do Instagram, ele vai ficar em cima dessa imagem verde. E outra coisa muito importante. Todos os ícones, eles têm que estar com fundo transparente, ok? É só você diminuir e trazer para cá. Aí você vai ajustando certinho. Eu acho que ficou bom. Agora é só mudar a cor desse retângulo. A gente volta em Kellots, deixa ele selecionado. E é aqui nesse baldinho de tinta que a gente vai trocar a cor desse retângulo. Então a gente vai vir aqui, mais ou menos, nessa cor. Eu acho que tá bom essa cor, porque se for botar uma cor mais escura, vai ficar por cima do ícone aqui. Eu acho que ficou bom. Aí agora a gente vai trazer para cá o nosso Instagram. Então a gente vem aqui, volta em Kellots, adicionar Kellots. Aí você vem aqui embaixo e procura a ferramenta de texto que tá aqui, que ela vai ser substituída ali na tela. Aí vem aqui nesse quadrado cinza e escreva o seu texto. No caso, eu vou colocar o meu Instagram, vocês colocam aí de vocês. Aí se você quer mudar a fonte, você seleciona, vem aqui, muda a fonte, muda o tamanho, traz pra cá. Eu vou selecionar e muda a cor. Ah, outra coisa bem importante. Aqui tem que tá sempre alinhadinho, tá? É só você trazer a agulha pra cá, ó. Quando formar a linha amarela, que ela estará toda alinhada. E agora, a gente vai fazer o quê? Vai agrupar os três pra que a gente possa fazer as outras redes sociais. Então você vai, clica com o botão esquerdo do mouse e seleciona os três. Formou esse quadrado azul, você clica com o botão direito do mouse e vem aqui em Group. Ele ficou agrupado aqui. Agora a gente vai fazer o Facebook. Então vamos vir aqui em Kellogg's. Clica nesse retângulo. Aí a gente vai ver o tamanho. Tenta fazer do mesmo tamanho que ficou o ícone aqui do Instagram. Acho que ficou do mesmo tamanho, um pouquinho só. Aí traz pra cá. Como a gente colocou em cima, a gente vai ficar sempre aqui, tendo por base essa primeira rede social que nós fizemos. Então a gente vai trazer agora, Clip Bean, o ícone do Facebook, sempre pra cá. Diminui. Ajusta lá o tamanho. Acho que ficou bom. Agora vamos mudar a cor aqui. Vem aqui em Kellogg's. Seleciona. Baldinho de tinta. Esse ator ficou legal. Agora vamos trazer a ferramenta de texto. Vai subindo aqui na barrinha de rolagem. Aí adicionar Kellogg's. Aí vem aqui. Ferramenta de texto. Vai ser substituída. Agora a gente traz pra cá o nosso Facebook. Passou a vida melhor. Ficou do mesmo tamanho. É só a gente mudar a cor. Tem que selecionar. Vou botar um branquinho. Prontinho. Fizemos aqui o Facebook. Agora a gente vai agrupar o Facebook, a rede social Facebook também. É só selecionar os três com o botão esquerdo. Com o botão direito do mouse você clicar e Group. Tá aqui agrupado. Agora a gente vai fazer YouTube. Pra não ficar muito longo esse vídeo. Eu vou adiantar o processo aqui do YouTube e do seu blog. Mas você já sabe exatamente como faz. Então não tem problema. Eu vou adiantar pra não ficar um vídeo muito longo. Bem, agora eu já fiz aqui do YouTube e do blog. É o mesmo processo. Não tem mistério nenhum. E agora a gente vai vir aqui e vai diminuir a parte verdinha. Pra ficar tudo agrupado. E agora é só você colocar aqui as suas transições. As transições que você quiser. É só você clicar e trazer pra cá. Essa transição aqui de entrada. E esse random solve aqui de saída. Que ela vai se dissolvendo. E um efeito sonoro. Que pode ser um único efeito. Que elas vão entrar juntas. Então eu vou trazer aqui um efeito sonoro. Vamos colocar o efeito sonoro. Ok. Agora vamos salvar. Produce em share. Vamos escolher aqui sempre a opção de 720p. Avançar. Vamos procurar a pasta. Meu arquivo. Então nome arquivo. Concluir. Bem, tá aqui. Tá aqui na nossa pasta. Nosso vídeo salvo. Agora nós vamos voltar lá pro Camtasia. E agora eu vou te explicar como você pode fazer. Além de fazer assim agrupado. Você pode fazer individual. Vamos aproveitar isso aqui que nós fizemos. E vamos expandir um pouquinho mais essa imagem verde. E vamos trazer pra cá, pros lados, esses grupos que nós fizemos. Então vamos lá. Vamos excluir esse efeito sonoro daqui. E a gente vai trazer. Vai pegar esse grupo, vai trazer pra cá. Como nós tínhamos feito um em cima do outro, cada um vai estar num espaço diferente. Então é só a gente vir aqui. É só a gente selecionar a partir do segundo, né? E trazer pra baixo. Seleciona. Bota o agulha em cima. E vai trazendo pra baixo pra que todos fiquem na mesma direção. E agora é só a gente diminuir aqui. Alinhar. E vai trazer pra cá o efeito sonoro. É só a gente trazer pra cá. Então agora é só salvar novamente. Producing share. Já tá aqui as especificações. Aqui está a nossa segunda rede social, salva. Bem, eu já trouxe pra cá as redes sociais que nós fizemos. E o vídeo pra gente testar como ficaram as redes sociais. Bem, a gente vai trazer aqui pro track 2. A primeira rede social. Que foi aquelas que aparecem individualmente. Então a gente vai colocar a agulha em cima. E ela vai estar com a imagem verde. Então a gente vai ter que fazer o que? Vir aqui nessa opção aqui de visual properties. Clicar aqui na opção remove a color. E ela já estava numa posição que realmente já clareou aqui a imagem. Já saiu aquele plano verde. Mas é aqui. Normalmente você encontraria ela assim. É só você ir com a setinha até que a imagem do vídeo apareça. Até que as bordas também fiquem totalmente sem a cor verde. Mas não vá muito, senão ela vai desaparecer. Você tem que ir aos poucos pra ir testando. E agora a gente vai trazer a segunda rede social que é essa aqui. A agulha em cima. Tá verdinha, né? A gente volta aqui na opção de visual. Clica na opção remove a color. E como a gente já tinha feito na outra, então já entrou automaticamente a imagem do vídeo. Aí você vem aqui nessa bolinha aqui do canto superior. E desce pra você diminuir e colocar no tamanho que você achar melhor. Tá ok? E é assim que no Camtasia você também pode criar suas redes sociais animadas pra deixar os seus vídeos mais profissionais. No Camtasia também fica super bacana essas animações das redes sociais, você não acha? Deixa aqui nos comentários pra mim se você também já criou as redes sociais pros seus vídeos. E onde é que você criou? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho pra ser notificado. E deixe o seu like amigo pra mim. Ah, e não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!